NÃO MEU AMOR! AMOR CARAALHO! Caralho meu nome! Esse poder da friendzone! Caralho! Eu te amo só como amigo! Sua de piroga! Não! Ele me prendeu na friendzone! Reto Zero Z matou uma maco com 10 reais! Não! Sai! Esse não é o meu lugar! Não! Eu nunca fiquei na frentezone! Tá fudida minha nobre! Não! Por favor me sai da frentezone! Ih fudiu! Chegou a bandida! Que isso hein! Oi! Eu ia nas duas foda-se! Ai caralho filha da puta! Que isso! Aaaaaa! Qual é a mané? Sei lá mas lá macumba! Ih caralho! Ai! Me tirou da friendzone! Graças a deus! Aaaaaa! Vagabunda! Hahahaha! Caralho! Tá fudido! Obrigado.